Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vou aproveitar aqui para mostrar para vocês uma câmera, uma mini câmera, o nome dessa câmera é SQ12, eu adquiri ela no site do Alien, está para testar mesmo a câmera, ela é uma câmera ideal para segurança, câmera espiã, esporte e drone, ela acompanha esse case aqui, que é a prova d'água, o cartãozinho de 16GB, ela tem algumas funções como gravação, detecção de movimento, visão noturna, então ela tem esse procedimento aqui, eu não vou me esticar muito nessas funções, porque se você olhar no YouTube tem muita coisa aí falando dela, até mesmo como é que é as funcionalidades dela, eu só trouxe aqui para mostrar para vocês e vou mostrar uma filmagem com ela, então a bateria dela suporta 60 minutos, pode ser ligado no carregador, o tempo de carregamento em média de 2 horas, ela filma em Full HD 1920x1080 e 720x1280x720. Bom, por ela filmar em Full HD, da minha experiência com formagem com drone, eu achei o visual dela não muito bom, razoável, regulável, eu dou um 6, pela qualidade, mas ela é bem leve, vem com esses acessórios aqui, carregador, certo, tem vários acessórios que acompanha ela, então assim, o preço dela é pequeno, baixo, entendeu, mas compensa assim, pelo preço dela compensa né, se você não quer uma coisa de qualidade né, filmagem né, que é só mesmo, é, registrar né, o evento e se ela é boa, o áudio também dela é bom, então eu vou passar para vocês aí, a filmagem né, para vocês terem uma noção, é, da qualidade, ok, um abraço aí pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.